E aí pessoal, aqui é o Johnny trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez em Sleeping Dogs, no terceiro episódio da série Nui Player. Espero que vocês gostem, então vamos começar. Meu nome é Wei Shen, e eu tô bem no começo do jogo, acho que é a primeira missão essa aqui, depois do treinamento que você aprende os combos, que já são desbloqueados. Eu já joguei várias vezes esse jogo, mas nunca cheguei a zerar, porque não, eu sempre perdi meu salve, é que nem Skyrim, eu sempre corrompo meu salve de alguma forma, então eu só jogo por diversão mesmo. Eu não sei se o som do jogo tá baixo ou alto, então... Não sei na verdade, porque eu fiz alguns testes e esse aqui foi o que mais se adequou ao meu microfone. Então eu não sei como é que vai estar a qualidade. Qualquer coisa eu peço desculpa já. Vou terminar logo essa missão e já já volto. Mas primeiro eu tenho que fazer umas coisas bem legais pra esse cara aqui. Epa, vem cá. Esse negócio de lugares pra você bater nesse cara é bem louco. Da hora pra caralho. Vem cá, vamo correndo aqui. Toma! Vou olhar para você por aí pra mim. Caralho, não pare de aparecer em mim mesmo, na moral. Na moral, legal. Nossa, o maluco deu um mini triple carpado ali. Uh, vamos entregar para a dona aqui um negócio. Dinheiro. Nossa, a mulher é mais seca que eu, velho. Que isso? Porra. Esse maluco do jogo não come, não. Desculpa, senhora. Dá licença, dá licença. Licença. Uh. Alicença, senhor. É o que, cara? Vem cá, vou te dar uma lição. Oh, errei. Meu problema? Ah, não. Eu não machucou ele aqui, bro. Ah, não, mas eu tenho que perguntar para ele as coisas. Oh. Ai, que burro. Dá zero para ele. Ah, cara, agora eu gostei. Só que o FPS está meio baixinho, né? Ah, tá bom. Tá bom. Ai, caralho. Sobe. Eita. Nossa, como ele não levou um choque, velho. Meu Deus, que mentira. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu vou pegar o exército dele? Não tenho armas. Vem cá, filho. Caralho, dá licença. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Descente, 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 descente. Esses caras só pula para parecer bonito. Só isso. Não tem nada demais. Ih, foda-se. Ih, bateu. Nossa, foi mal, senhor. Não era você que eu estava procurando, não. Vem cá, filha da puta. Eu posso ir. Nossa, o que eu fiz? Não é assim, nada. É louco. Ah, derrotou os bandidos. Legal. Já demora, né, pra derrotar essas porra, então... Chopei. Chopei. Esse jogo me lembra muito o Batman, que os caras começam a atacar e você pode bloquear. Tipo isso. O maluco está nas suas costas, enquanto tem mais um que está batendo, você pode bloquear. É bem interessante esse negócio de ser fodão. Não, tá bom. Uau. O cara vai ficar se defendendo mesmo, é isso? Toma. Toma, filha da mãe. Eita. Caralho. Caralho, vou morrer mesmo? Caralho, eu não vou morrer. Não posso morrer na primeira missão. Não é possível. Ai, ai, ai. Meu Deus. Morre, filha da puta. Eu não posso pegar a faca. O cara vai te matar. Caralho, cara. O cara vai morrer. 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 Eu posso morrer. O cara vai morrer. Primeiro, errei. Agora sim. Com licença, estou passando. Chute voador. É hora de agir de uma forma civilizada, humana e muito babaca. Toma, chute na cara, você também não vai escapar. Vamos para a pontuação de pontos. Todo mundo vê essa porra e ninguém faz nada. Vai brigar comigo? Não, não vai. Eu não quero panfletos, não quero panfletos, filha da puta. Coitado do nosso. Eu quero um carrinho decente, velho decente. Ah, mano. Quer saber? Vou fazer a forma mais simples possível. Táxi. Tá na hora de pegar um táxi. Emprestado. Simbora. Partiu pro lag. 11 FPS. Dirija com segurança para obter uma boa pontuação. Tá bom, vou dirigir com segurança. O que você acha que você vai fazer? Eu vou ser uma boa pessoa. Vou respeitar todos os seres de trans. Sabe? Respeitar as leis de trans. Vamo lá. Dá licença. Vamos lá. Uh. Um caminhão. Cadê as pessoas? Respeitar a leis de trans. Ai. Pra bloquear ele faz uma posição linda, ó. Vem cá que tô pronto. Ai. Caralho. Vai aparecer mais dois, velho. Deixa eu pegar essa porra aqui. Ai. Eita, faca não. Faca é apelação. Chupa. Toma. Double kill. Eita, a porra. Double kill. Ai, ai. Nossa. Que contra-ataque lindo. Pou. Vem cá. Ih, foda. Ah, meu braço. Como dói. Faca de cozinha. Vamos brincar com faca. Tá bom. Relógios. Eu tenho que pegar relógios. Bate em todo mundo pra fazer relógios. Esse não deve ser tão difícil. Mentira. Porque meu carro tá todo esbagaçado. Ai, ai, ai. Quase que eu bato. Vamos lá. Eu só tenho que lembrar de uma coisa. Eu tenho que seguir, é, com as normas de trânsito. Ou seja, eu preciso de popularidade na polícia. Posso fazer isso então. Ai. Ai. Ih, mais um carro. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Ah, tá, batendo em beijos. Ah, sim. Isso daqui é tipo um, um hackzinho do jogo. Porque, não tem lógico, você fazer isso, e o carro já quebrar. Toma. Eu acho que isso vai ser fácil. As normas de trânsito não me dizem isso. Senhor, você... Eu não fiz nada. Você passou na minha frente enquanto eu estava dirigindo. Esses meus comentários foram uma merda, mas foda-se. Filha da puta! Vai lá, vai, vai. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Double kill. Double kill. Agora vamos lá com a minha motoquinha bonita. Assassino da motoque. Cara, esses carros aqui desse jogo é bem estranho. Alguns. Mas é bonito pra caramba. Vamos correndo por aqui então. Pra não chamar a atenção de Nink. Sabe quem é ninguém? Ninguém. Tá. Eu não vou fazendo nada. Ei cara, olha pra trás. Au! Senhor! Parei com isso, senhor! A arma machuca! Eita, fodeu. Ai fodeu, fodeu, fodeu. Ah não! Eu fui preso. Lindo, eu fui preso. Filha puta! Ali! Querendo! Valente! Ai caralho, ferrou. Vem cá senhor. Toma! Ai fodeu! Agora eu acerto. Ah, velho. Esses caras são chatos, hein? Corre. Ah, mano. Para. Como é que eles se soltam? Na moral. Não tem como. Ai, caralho. Fudeu. Caralho, mano. Esses caras são chatos, hein? Como é que é o Miro? Ah, tá. Morreu. A ver a sensibilidade taltaça. Ai, ai, ai. Ai, vou morrer. Ai, caralho. Eita, fudeu. Chatinho. Leque, corre. Ai, 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 corre. Você pula aqui. Vai, pula. Ai, caralho. Corre. Surpreendido, mocha. Ei, ei, não. Ai, caralho. Sai, sai, sai. Ai, ai, ai. Caralho. Se eu fugir dessa, eu vou... eu vou ter um mito. Meu Deus. Ai, ai, corre, corre, corre. Ai, caralho. Entra no carro, entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Mais rápido, mais rápido. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu Deus, eu jogo muito. Agora fode, moleque. Fode, 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 fode. Ai, caralho, fodeu. Ah, agora sim é um carro de verdade, cara. Gente. Vai, 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 vai. Escapa. Ai, meu Deus. Um mais tira. Esse cara me fodeu, caralho. Ai, me perseguiu se puder. Legal esse arranque. Acho que agora eles não me seguem, não. Tomara, cara. Vou escapar de vocês, filha da puta. Escapei. Nossa, é muito fácil escapar da polícia. Tirando quando você tá de pé, né? Que tá de pé, corre negado. Vamos lá. Vamos bater em todo mundo. Eita, quase que eu bato nele. Pou. Errei. Não bate aqui não, velho. Eu sou intocável. Ô, filho da puta. Vem cá. Pou. Errou. Pou. Esse cara morre. Fácil demais. Espera aí, cadê minha arma? Eu tenho uma arma. Posso matar isso facilmente agora. Pelo menos era pra eu ter uma arma, né? Aita porra. Acertei dois. Tá bom, vamos voltar pro busão. Falou. Não sei se o ver. Não quero ser uma estatística. Meu Deus. Eu acredito que eu posso voar. Unha, unha, unha. Olha só que legal. Eu acredito que eu posso voar. Esse cara já tá metendo um saco. Acabou. Toma. Toma. Cara, é muito fácil destruir esses veículos. Na moral. Eu acredito que eu posso voar. a estação oi e tudo bem com você cara que me вообще tava mas cara a gente nada sóodzi façando para os passageiros também vai se foder. Só tô pegando um pequeno atalho, gente. Pô, isso é um chato, hein? Não vou matar ninguém, calma. Pera aí, vamos fazer uma última zoeira. Uh! Me joguei do carro, mas tudo bem. Sabe que tem como eu jogar o cara na água? Vamos ver. Oi, cara. Pera aí. Cara, vem cá. Me joguei? Hum, que legal, eu joguei. Ele não sabe nadar. Vê você dar um chutão na cara dele. Vamos ver. Ei, amigo. Olha pra trás. Pou. Acho que ele não sabe nada, não. Então, galera, esse aí foi mais um vídeo no replay Sleeping Dogs. Eu não sei se eu comentei muito bem, então já peço desculpas se você não gostou dos meus comentários. Faz tempo que eu não gravo esses vídeos sozinho. O último que eu gravei foi de Stalker e foi até que legalzinho, mas... Então, de qualquer forma, eu ainda não tô bom pra comentar sozinho. Então, já peço desculpas por isso. É... E se você gostou desse vídeo, é... Dê um like aí, favorito, se puder. E se inscreva para mais vídeos no canal aí. É... Acho que é só isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.